Não queria crescer, queria ser criança Pra não ter que esquecer a eterna lembrança Não queria que você fosse para agora Que eu podia oferecer uma nova história Mas os seus pés já caminham na outra direção Eu descobri que a vida é mesmo assim Tão diferente em cada lugar E pra cada um cabe um destino Não passam de breves lamentos Os meus versos tristes Não passam de breves lamentos Os meus versos tristes Só sai o lamento dessa boca Morrida por essa alma insana Só sai o lamento dessa boca Morrida por essa alma insana Morrida por uma série e seguida Já sei o que foi Nada mais restou em mim, espero que seja melhor assim Agora que você se foi, nada mais restou em mim Desejo que você seja feliz Agora que você se foi, nada mais restou em mim Espero que você seja feliz Agora que você se foi, nada mais restou em mim Desejo que você seja feliz